Muita gente começa a dieta low carb e se sente fraco, com dor de cabeça, cansado, é terrível. Essas pessoas não conseguem nem mesmo juntar suas forças para dar um like aqui no vídeo. Não deixe isso acontecer com você, deixe seu like no vídeo porque hoje eu vou ensinar a você como que você faz para evitar esses sintomas ruins do começo da dieta low carb ou cetogênica. Na verdade, eu vou te ensinar uma solução caseira simples que vai te permitir acabar com os sintomas da gripe low carb e o Ketoflu, ajudar a melhorar a sua disposição e energia quando estiver em algum jejum intermitente e também vai conseguir até melhorar mais rápido das suas ressacas. Me disseram! Eu sou o Guilherme do site Senhor Tanquinho e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita que aprendi com o médico americano Dr. Ken Berry, o chamado Ketorade. Testei algumas vezes aqui em casa e realmente é algo imperdível. E caso você também não saiba, muito desse mal estar pode ser causado por um desequilíbrio dos eletrólitos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que muitas vezes as pessoas no começo de uma dieta low carb ou cetogênica ou mesmo em jejum mais compridos, elas estão eliminando mais líquido e junto com a eliminação de líquido elas eliminam também um pouco da retenção e alguns sais minerais como sódio, potássio e magnésio. Porém, elas apenas repõem a água porque elas tem sede e ficam se sentindo mal porque não repuseram os sais minerais. A gente falou disso em outro vídeo sobre a gripe low carb. Comenta aqui em baixo que eu te mando o link para esse vídeo também. Ele também está no cartão, convenientemente localizado no topo da sua tela. E nesse outro vídeo você vai acabar descobrindo que você pode colocar um pouquinho mais de sal na água. Mas tem gente que acha esse sabor simplesmente horrível. Tem gente que já me falou que é como beber água do mar ou como beber suor. Então foi para isso que o Ketorade foi inventado. Para resolver essa situação sem deixar um gosto horrível na sua boca. E além de tudo, muita gente já me falou também sobre o Ketorade e sobre esse tipo de mistura que eu vou te ensinar agora que pode ser um substituto para ajudar a largar o vício por refrigerantes. Você tem vício por refrigerante? Comenta aqui em baixo. Me conta como que foi largar para você. Se foi fácil, se foi difícil. Eu pelo menos já não gostava de refrigerante desde antes da low carb. Eu sempre segui dietas e não gostava de tomar isso. Mas depois de descobrir o Ketorade eu gosto de ter essa variedade aí. Não tomar só aquela água simples e comum do dia a dia que eu também gosto. Mas não tomar só ela. É legal ter essa opção. Então vamos direto ao ponto ver como se faz o Ketorade. O principal ingrediente é água. No caso, água com gás. Aqui tem uma garrafa de um litro e meio de água com gás. Vou colocar nesse recipiente de vidro. Nessa jarra de vidro. Coloquei mais ou menos um litro de água com gás aqui. Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal. O sal normal de cozinha que vai te ajudar a repor os eletrólitos. Vai ajudar a repor principalmente o sódio. No caso, vou usar uma colher de sopa mais ou menos. Não precisa ficar tão obcecado com as medidas. Também vou colocar um pouco desse sal light. O que é um sal light? Ele é um sal que tem 50% menos sódio. Mas a gente não está evitando sódio. A gente vai usar porque o outro 50% dele é de potássio. É colher de potássio. Que é um dos outros eletrólitos que costumam ser perdidos na gripe low carb. Então, você vê que esse é um sal que chama no salt. Esse aqui chama Vatel a marca. Mas diz aqui, 50% menos sódio. Você vai encontrar com diversos nomes. Só vai procurar um sal que vai anunciar que ele está evitando o sódio. Como se o sódio fosse uma coisa ruim. E não é. A gente já falou sobre isso em outro vídeo. Se você quiser saber sobre o sal, a gente tem um texto completo. Comenta aqui embaixo que eu mando para você. Porque você não tem que ter medo do sódio natural dos alimentos. Mas, para todos os propósitos, a gente quer potássio. E isso aqui é um jeito muito fácil e barato de obter. Vou colocar também mais ou menos uma colher de sopa. Tá, até agora está só água com sal. A gente vai colocar duas colheres de sopa de vinagre de maçã. É opcional. Mas se você conseguir um bom vinagre de maçã, pode valer a pena. Muitas pessoas tomam isso aí antes das refeições, por exemplo. Porque o vinagre de maçã alegadamente diminui o impacto da glicemia no sangue. Eu não acho que é uma ideia tão boa. Só acho que é um sabor azedinho que fica saboroso. E é gostoso de colocar também. Ajuda a dar uma diferenciada nesse nosso quitorade. Você pode notar que no seu vinagre, às vezes, forma uns cristais embaixo. Nesse caso, você só chacoalha bem antes de usar. Vou colocar também suco de meio limão. Vou espremer meio limão nesse 1 litro de água. E, opcionalmente, uma coisa que eu gosto de colocar bastante é canela. Eu gosto muito de canela, o sabor dela. Então, vou colocar um pouquinho também. Nesse exato momento, talvez o gosto não esteja dos melhores. Você pode colocar algum tipo de adoçante, de preferência não calórico, né? Eu tenho aqui alguns sachês de estéveo. E o agente de volume é o eritritol. Então, basicamente, estéveo com eritritol. Comprei esse aqui no mercado, perto de casa, em Portugal. Não sei se tem onde você vende, mas se não tiver. Você pode comprar estéveo, eritritol e xilitol na loja tudo low-carga. É uma loja muito boa que a gente obtém nossos ingredientes de lá também, no Brasil. E vou colocar aqui uns 2, 3 sachês. Vou dar uns 3 gramas de eritritol. Quantidade desprezível de valorias. Essa é uma versão simples do quitorade. E agora, eu vou provar e te falar fatos importantes sobre ele. Que você precisa saber para ter em mente, para tomar ele da maneira correta. Vou servir uma bela taça de vinho, para fingir que hoje é uma bela noite de vinho com queixos. E não um belo dia de gravar vídeo para vocês. Ele é bem refrescante. Ele tem essas borbulhas, né? Que dão uma textura diferenciada na boca. E também tem um leve gostinho de limão com doce. E ajuda a substituir refrigerante zero. E agora eu vou responder duas perguntas que sempre surgem quando eu falo desse quitorade para as pessoas. A primeira é se quebra o jejum ou tira da cetose. Porque tem o limão. E o limão tem calorias. Como você viu, a gente usou meio limão para 1 litro de água. É bem pouco se você tomar um copo ou dois disso. E eu considero que não quebra o jejum. Que uma água com umas gotas de limão não quebre o jejum. Mesmo que você tomar meio litro ou talvez um litro todo, não vai negar os benefícios dessa prática. E também vai ser muito pouco açúcar para te tirar da cetose, tá bem? Então a gente falou isso já em um outro vídeo. Vou deixar ele aqui linkado no topo da tela. E também se você quiser saber mais sobre água com sabor, água com limão, que quebra o jejum, que não quebra. Comenta aqui embaixo que eu mando tudo para você respondendo seu comentário. E a segunda pergunta é se, poxa, todo esse trabalho misturou um monte de coisa aí para fazer basicamente uma água com gás com gosto. É igual um refrigerante zero. Será que não era melhor você tomar um refrigerante zero? Para responder essa pergunta eu vou falar alguns ingredientes de um refrigerante zero muito popular. Bom, só pela lista de ingredientes você consegue perceber que o conceito de comida de verdade passou longe. Eu pessoalmente prefiro tomar água com limão, acho muito mais natural e saudável. Nesse sentido, o Kitorage é bem mais limpo. E se você não gostar do adoçante, né? De adoçar a bebida e tal, entendo que muita gente não gosta de ficar adoçando todas as coisas todos os dias. Primeiro entenda que não é para tomar todos os dias. Você pode, mas não acho que é o uso ideal. E segundo que pode não colocar também. Nesse aspecto fica ainda mais limpo, né? Água com limão, água com um pouco de vinagre ou de maçã. Não tem nada de errado em ingerir um pouquinho disso de vez em quando, tá certo? E agora, no maior espírito água com limão e gratidão, quero deixar três agradecimentos aqui. O primeiro é para a galera que está no nosso canal do Telegram. Se você não sabe, o Telegram é um aplicativo que é como se fosse o WhatsApp, né? Um aplicativo de mensagens. Vai com muito mais recursos e funcionalidades. E a gente tem um canal lá, de graça, que a gente manda nossos melhores conteúdos e alguns áudios exclusivos. Você não vai achar em nenhum outro lugar. Tem um link aqui na descrição para você se inscrever nesse canal. É importante que você tenha um aplicativo do Telegram no seu computador ou celular para poder fazer parte. O segundo é para o médico americano, Dr. Ken Berry. Sempre aprendo muito com os vídeos dele e me inspirei nele para fazer esse Kitorade. O próprio nome Kitorade veio de uma ideia dele. E acho engraçado que é um trocadilho com Kitorade e Kito, né? De dieta cetogênica. É muito bacana. E o terceiro é para você, que assistiu o vídeo até o final. As pessoas têm cada vez menos atenção hoje em dia, pelo menos a impressão que eu tenho. Então é muito bacana poder ter passado esses minutos com você. Se quiser passar alguns bons minutos com a gente todas as semanas, você pode se inscrever no nosso canal. Tem o Tanquinho aqui no canto da tela. E também tem um vídeo aqui ao lado que você vai gostar muito, tenho certeza. Te vejo na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.